Mojiguassu abriu inscrições para o 32º FETEG, Festival de Teatro do Estudante Guassuano. Grupos teatrais e escolas guassuanas podem fazer a inscrição. O prazo vai até dia 31 de agosto, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro Cultural. O FETEG será realizado em outubro, com apresentações de uma peça por noite. Os vencedores, do primeiro ao terceiro colocados, receberão troféus. O primeiro lugar terá vaga no 7º Festival de Teatro de Mojiguassu, em maio de 2016. A realização do FETEG é da Secretaria Municipal de Cultura. Em Mojimirim, neste sábado, dia 8, será realizado mais um Quintal das Artes, no estacionamento do Centro Cultural. O músico Armando Morelli fará apresentação com samba raiz. Terão exposições de artesanatos, apresentações de rodas de capoeira e barracas de espetinhos. O Quintal das Artes, em Mojimirim, começa a uma hora da tarde. Nos cinemas, tem a estreia de Quarteto Fantástico. Quatro adolescentes são conhecidos pela inteligência e pelas dificuldades de inserção social. Juntos, são enviados a uma missão perigosa em uma dimensão alternativa. Quando os planos falham, eles retornam à Terra com sérias alterações corporais. Munidos desses poderes especiais, eles se tornam o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa. Tem ainda lançamentos do suspense, Voo 7500, da comédia Que Mal Eu Fiz a Deus, do drama brasileiro Real Beleza. Escolha seu filme, atrações preferidas e boa diversão.